O espaço pescador ser utilizado pela indústria offshore sem que ninguém tome conhecimento ou regulamente esse espaço. Então a partir do dia 1º a gente vai regulamentar junto com o Lele, que é da Secretaria de Peste, junto com o Nigo de Desenvolvimento e Economão, começar a regulamentar isso aqui, por exemplo. Você está vendo o material que está sendo embarcado, não sabe para onde, você viu gente desembarcando, não sabe de onde, e o pescador perdendo tudo. Quem já perdeu a gente sabe, quem está ganhando a gente desconhece, agora precisa recuperar esse espaço. Esse procedimento também, no caso, você vai buscar a capitania dos portos? A primeira coisa vai sentar o Lele, que é o secretário de pesca, junto com o Nigo de Desenvolvimento e Economão, e entender tudo o que está acontecendo, fazer o entendimento, fazer o diagnóstico. E a partir daí, solução nas casas, por exemplo. Ah, mas o caminhão, os caminhões não precisam ficar aqui dentro. Por que esse caminhão está parado aqui? O que o container está fazendo aqui? Para que tem um container que é um espaço pescador? Não é de peixe, não é de rede, não é de anzol, não é do pescador o tamanho dos caminhões. Tem um espaço do pescador, vai ter que botar o pescador. O pessoal que embarca aqui tem que embarcar na Embitida. E a questão da obra e da reforma? Então, o problema da obra e da reforma a gente vai acompanhar. Enquanto não soluciona a obra, a gente vai precisar recuperar esse espaço, melhorar o espaço e trazer o pescador, o mercado de peixe para um lugar melhor. O que não pode, na minha concepção, é a gente ficar naquele espaço insalubre, colocando em risco a saúde das pessoas que trabalham, colocando em risco a saúde das pessoas que vivem sim esse espaço. Não é isso? É verdade. Não é? Vamos aqui.